Item 21, processo 48.500.000400.2012.52. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará, em face do autoinflação nº 6.2009-CE, lavrado pela Arce, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades constatadas em sua área de concessão. Diretor Lato, doutor André Pepitoni. No período de 18 de setembro de 2008 a 27 de fevereiro de 2009, foi realizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, a Arce, ação de fiscalização junto à Coelci, com o objetivo de analisar se os padrões de instalação de medição utilizados pela concessionária estavam em conformidade com as prescrições estabelecidas no contrato de concessão nº 1.98 e na legislação específica. Foram, então, registradas seis não conformidades, oriundas de quatro constatações, todas constantes do relatório de fiscalização encaminhada à concessionária mediante o termo de notificação 3.2009, fato que ocorreu em 26 de março de 2009. A concessionária encaminhou manifestação ao TN pela correspondência 564. Após análise e por entender caracterizadas as não conformidades N1, N2, N5 e N6, constantes do relatório de fiscalização, a Arce decidiu pela lavratura do alto de infração nº 6.2009, no valor de R$ 227.524,39. Inconformada, a concessionária protocolou em 23 de dezembro de 2009 recurso administrativo ao Conselho Diretor da Arce. Em 27 de outubro de 2011, o Conselho Diretor da Arce, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso administrativo, cancelando as não conformidades N1 e N2 e assim reduzindo a penalidade para R$ 113.762,20. Em 25 de novembro de 2011, a recorrente protocolou o recurso administrativo à diretoria da ANEL. Em 22 de dezembro de 2011, o Conselho Diretor da Arce, em sede de juízo de reconsideração, manteve a decisão recorrida e remeteu os autos à deliberação dessa diretoria colegiada. Instada a se manifestar, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, por meio da nota técnica nº 33, de março de 2012, realizou a análise técnica do processo, sendo que a Procuradoria-Geral da ANEL, por meio do parecer 217, de 18 de abril de 2012, realizou a análise jurídica do feito. É o relato dos fatos. Procuradoria. A Procuradoria reitera as conclusões do parecer 217, de 2012, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Todavia, tendo a ANEL verificada a existência de bisinidem referente às não conformidades N5 e N6, por decorrerem de um mesmo fato gerador, qual seja a instalação de medidores de energia em desacordo com as normas de segurança vigente, opina-se pelo cancelamento de uma delas, podendo a diretoria readequar a dosimetria da penalidade. No entanto, como essa nova dosimetria pode resultar em aumento da penalidade existente no momento da propositura do recurso, há a necessidade de intimação da concessionária para que se manifeste previamente. A gente tem um precedente aqui que precisa ser esclarecido. A área técnica, de fato, nós estamos avaliando aqui a AN5 e a AN6. A AN5 está sendo anulada. Está sendo anulada por quê? Porque não compete o ANEL fiscalizar serviço que não seja oriundo do setor de energia elétrica. Então, fica prevalecendo apenas a AN6. A área técnica, ao apreciar o feito, o SFE, reformulou a dosimetria, e encaminhou, pela nota técnica de número 33, com o que eu concordo, o valor da penalidade e montante igual ao reformado pela diretoria da Arce. Então, mesmo assim, precisa ser escutada a concessionária? Porque eu estou na instrução aqui, acompanhando a área técnica. tendo duas não conformidades. Elas resultaram em uma multa de R$ 113 mil, se me parece. Cancelando a não conformidade, possivelmente haverá uma redução da multa. A diretoria pode manter esse valor da multa ou até mesmo aumentar. Mas isso aí resulta em um gravame para a concessionária que recorreu. Eu entendi. No valor global, não tem alteração. Não, era por aí que eu tinha compreensão também. Entendi. Então, é o seguinte, eu estou encaminhando, a área técnica analisou, motivou, no que concordo, e o encaminhamento aqui é seguir o parecer da área técnica na linha de que se mantém o valor na multa no valor global. Nesse sentido, os senhores acham que tem que ouvir a concessionária previamente? Então, André, eu tenho ouvido quando a gente vai mudar... Porque ela se manifestou antes a lavratura do alto de infração a respeito de cada qual das não conformidades. Depois, no alto de infração, ela recorreu contra cada qual das não conformidades. Então, se a gente vai cancelar ou manter a outra, acho que para majorar o valor da multa associada à outra, a gente deveria ouvir. Eu entendi que no global não tem gravame para a parte. Não há gravame. A dúvida que se remanesce aqui, o gravame é no global ou nas não conformidades individualizadas? É, aí a gente... Você pode fazer uma escolha aí. Você pode encaminhar... Entendendo que é no global e depois a gente... Acho que a procuradoria não vai ter dificuldade para defender esse juízo. Mas a escolha que faço é no sentido de ouvir se vai haver aumento em relação à monoconformidade específica. Acho que assim a gente deixa a decisão blindada de qualquer censura. E a gente fez a opção aqui pelo global, né? A outra opção acho que é mais cautelosa e prudente. E aí a empresa tem a oportunidade de se manifestar sobre aquela não conformidade em especial. É que se for nesse sentido, não tem dificuldade em a gente tirar de pauta e caminhar para ouvir a empresa. Então vamos seguir nessa linha. Então, próximo item.